Corrida, bores e suplementos. Nos últimos anos, há uma explosão de eventos esportivos. Assim como o motocross, o coscaltrin, a dama, o enduro e como é assunto de hoje, a corrida. Na Bahia, é cada vez mais comum este tipo de evento. No ano passado, o site Ubatombo cobriu duas maratonas, a Corrida de Feira, patrocinada pela Folha do Estado, e a Corrida das Estações, patrocinada por Bores Suplementos. O evento deste ano aconteceu em uma importante avenida de Feira de Santana, a Fraga Maia. Agora, fique com um pouco da corrida. Música 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 Vamos para as entrevistas. Música 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 A rapaziada da vida ativa aí, entendeu? Cada vez mais eu fico satisfeito e feliz com o nosso trabalho Então, só pelo fato de ter chegado no meio dos grandes, dos atletas de feira Foi uma satisfação imensa Meu nome é Leone Jean, estou na organização da Corrida da Bora e Suplementos Faço parte do Ministério de Atletas de Cris, Ferreira de Santana, grupo local Costumamos sempre de todos os eventos da cidade Estar fazendo trabalho de evangelismo, levando a palavra de Deus através do esporte Não é diferente nesse evento, porque não deixamos de falar da palavra de Deus De fazer o treinamento espiritual com os atletas E também dar o apoio na organização E está sempre ajudando o esporte, né? Todos nós sabemos que o esporte agrega valores E nós estamos aqui justamente para dar esse apoio ao esporte de Ferreira de Santana Para que possa crescer cada dia mais, né? E a nossa intenção é que a cada três meses possamos estar proporcionando Mais corridas da Bora e Suplementos Desde já também estou fazendo agradecimento a Eric, a Mike Pessoas que se colocaram à disposição para estar apoiando o esporte de Ferreira de Santana E que mais pessoas, mais empresários, né? Possam estar se colocando também à disposição para estar ajudando o esporte na cidade E já também colocar a todos os empresários de feira Que possam estar apoiando o esporte de Ferreira de Santana, né? E quanto mais pessoas, mais atletas de esporte, menos pessoas em drogas Então isso é você deixar bem claro, né? O esporte, ele agrega valores O esporte, ele tira pessoas de vícios Tira pessoas de drogas E dá condições de qualidade de vida a outras pessoas, não é isso? Então mais, chamar as pessoas para praticar esporte Sentivo, nada de sedentarismo Meu irmão, é esporte Esporte na veia Bora e suplementos Um abraço, meu irmão Deus abençoe Quero fazer um agradecimento, em primeiro lugar, a Deus Por nos conceder o dom da vida Fazer um agradecimento a Mike, a Eric Volto a repetir, o pessoal da Bora e suplemento Que está sempre incentivando o esporte de Ferreira de Santana Também a gente fez aqui hoje uma homenagem também a essa corrida A nosso irmão Jefferson Que está passando por um problema de saúde Nada é impossível A mão do Senhor E a intenção aqui foi poder proporcionar esse evento assim para ele Em homenagem a ele E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida Parabéns aos realizadores Até a próxima